A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, filho, eu vi logo pela pinta da terra que isto ia dar para o torto, filho. Olha, eu até gosto disto, sabe? E depois é giro o nome da terra. Ribeira dos Anjos. Puxa, é uma veia artística, pá. Olha lá, o que é que rima com a Ribeira dos Anjos? Ai, filha, sei lá, filha... Com desarranjos, filho. Mas eu quero saber, é do cachê, é do cachê. Peraí, deixa-me que eu estou a pensar, peraí. Hã, hã... Tu és tão arioso, Tão rica e vaidosa, Tal como um peru... Ribera dos Anjos. Com os teus desarreios Vai levar um... Oh, Manel, tu estás farto de usar essa rima, filho? Oh, mulher, mas isto é giro. A malta gosta de ouvir, pá. Pois, mas se a usas muito, perde a originalidade. Também tens razão, não é? E um verdadeiro artista tem que ser a original, não é verdade? É, pá, mas eu gostava a mim de fazer uma canção à Ribeira dos Anjos, pá. Então arranja outras rimas. Mas não me sai nenhuma, agora não venho nenhuma no pensamento. Ai, filho, não te esforces. Não gasto o teu talento com esta gente, filho. Esta gente não merece. Isto é tudo pessoal da tanga. É tudo uma cambada de tesos, só a fingir que têm boas maneiras, filho. Eu até gostei do estilo da Filomena, não é? Também és de boa boquinha. Para ti qualquer serigaita te serve. Não, não, não. O homem é um homem e ela sabe reconhecer um verdadeiro artista. Por isso mesmo é que ela nos contratou, não é? Mais uma razão. Temos que dar o nosso melhor, não é? Como sempre. Ou és a minha tainha. E eu canto e não sou niapo. Logo pela manhãzinha. Eu quero é a maçaroca. Ah, mulher, lá estás tu com o cachê, com o cachê. Tenho cá, mas não penso só em dinheiro, dinheiro. Se eles não pagarem, ah, não que não pagam. Eu vou para os jornais e é um escândalo nacional. O que é o sacana que vai chatear agora estas horas da manhã, pá? Sou eu, o Francisco de Lino Alvicunha, da organização das festas. Quero é saber dessa pecaria da organização. Estas festas são uma bodega. Estas tomas é para dar à sala se não resolver eu pagar-me o cachê. Mas é justamente por causa desse problemazito do cachê que eu quero falar consigo. Oh, 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 Mialbas. Perdona, Mialbas. É que eu durmo sempre até te ardem por causa de lá aviós. Sabe, nós outros artistas internacionais temos que ter cuidado com a aviós. Eu sei, mas é uma boa notícia. O seu cachê está assegurado. Doutor Malvicunha, quem é que o autorizou a dizer que a igreja podia ou queria pagar o cachê desse tal caracol? O senhor foi dizer ao tal caracol que eu pagava às festas. Seu padre Zé Eduardo, vamos lá por parte. Não, 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 não me venha cá com variantes que não leva nada. A igreja não tem o tostão. Mas nem precisa ter. O Manolito deve ter entendido mal. Não, 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 não. Vamos lá por os pontos nos is. As festas têm uma organizadora que se responsabilizou a pagar as despesas. É ou não é verdade? É verdade, mas também é verdade que o senhor padre ficou de deixar a Santa de cá para casa. E à última hora o senhor padre roeu a corda. Oh, Dona Filomena, oh, Dona Filomena. Desculpe, senhor padre. Eu só gostava que me dissesse o que é que a Quinta dos Rochas e nós tem a mais que a minha casa não tem. Eu tratava muito bem da Santa. Eu até lhe fiz aqui um altarzinho ao pé das fotografias todas do Nelson Net para a Santa ficar aqui acompanhada, porque eu não lhe posso fazer companhia o dia inteiro. Ela ficava com o Nelson Net. Dona Filomena, nós já conversámos sobre isso e eu já lhe expliquei que a imagem da Santa é sagrada. Não pode andar em bolandas mostrada com os discos do Nelson Net. Por quê? O que é que o Nelson Net tem a menos? Vamos deixar esse assunto. Eu também acho melhor. Mano, eu não acho. Deixamos isso para mais tarde, Filomena. Agora o importante é resolvermos o problema do caixa do Caracol. Se a gente quiser ter a festa, é logo à tarde. E para isso, contamos aqui com o apoio do senhor padre. Bom, se é só um apoio, se não é uma questão de dinheiro... Todos os apoios são necessários quando se trata do bem-estar da nossa terra. Sim, sim. E da fama da nossa terra, assim que um artista como o Manolito Caracol vai trazer a imprensa. Os jornais todos vão falar de Ribeira dos Anjos. Ora, então vamos lá falar com o homem que vão ver. Vamos resolver. Vamos lá. Vamos lá. Adeus, filha. Até um. Chama a filha à sua avó torta. Tu és a minha tainha e eu caco não sou minha avó. Louve a manhãzinha com a mutua aposta e o riabo. Oh, oh, oh. É girita a cansonita, não é verdade? Ai, eu gosto imenso, imenso. Oh, desculpa, meu caro Caracol, mas também vai cantar essa hora à tarde. Ah, que nem dinja, é um êxito, não é? Vendi mais de 30 mil cassetes. Eu acho um bocadinho puxada. Ai, não sei porquê. Tratou-se das festas de Santa Apolónia. E aqui o senhor padre... O que é que o senhor padre tem a ver com as fé com isto? Não tem nada a ver com as cantigas. Além disso, não chegámos à censura, pô, não? Oh, oh, oh. Desculpa, longe de mim a ideia de censurar o que quer que seja. O que acontece é que eu penso que o povo aqui da vila gosta mais do folclore. Uma boa chula, um bom vira, um malhão. Ah, padrita, não há problema. Tenho outras cansonitas muito bonitas e muito gente. Muitas mesmo. Olha, por exemplo, tenho aquela do Marmelada do Marmelo. Oh, que engraçadito no cansono na letra. E a outra aquela, eu vou dar-te uma banana que ficas abananeada. Bom, 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 bom. Eu, senhor padre, depois eu trato das questões de repertório com o senhor Manu. Não, 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 nós vamos é tratar do cachê. É porque sem carcanhol não há caracol, filho. Bom, a verdade é que nós não temos dinheiro para o cachê. Vamos embora, Mariela. Eu não te disse, hein? Eu disse logo pela pinta dos gajos que isto ia dar para a tanga, filho. Não temos dinheiro, mas temos uma proposta a fazer-vos. Só aceitamos cheques visados, hein? A proposta é outra. Vocês trouxeram as vossas cassetes. Venderam muitas. Ah, algumas, umas... Ah, umas três. Para acaso vendemos umas três. E um tipo assim meio esquisito que andava com urso e com penico na mão ainda nos tentam gamar uma. Ô, o seu marido. É, mas não vai ser por muito tempo, não. Olha, a proposta é a seguinte. Em vez de pagarmos o cachê, nós compramos o vosso estoque de cassetes. Para mim mesmo não. Deixa cá a ver, então nós temos aí umas... Deixa cá a ver, deixa cá a ver. Umas quatrocentas cassetes. Ora, quatrocentas cassetes a mil paus. Cada uma está exatamente quatrocentos contos. Ah. Ah, bem. Sem recibo. Pode ser. Bom. Ah, e não aceitamos cá cheques. Isto é assim. Vocês passam para cá o dinheiro e a gente passa para aí a mercaderia. Isso é que é um bocadinho mais difícil. Ah, eu vou dar-te uma banana que ficas abananeada. Calma. Se te ponho a mão, ficas com cabeça de milão. Calma. Vocês levam o vosso dinheiro líquido depois do espectáculo. Calma. É? Então e quem é que nos garante isso? Não. O senhor já reparou bem nos títulos das canções. Olha para isto. O pepino sempre em pé. Salada de tomate. Mete, mete, tira, tira. Quem é que gosta de uma coisa desta? A dona Fimena. Sabe, mas ela é uma mulher pura, ingênua, não vê mal em nada. Vá lá, padre. Dê lá má ajudinha pelo amor das festas. Não, 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 não. Mesmo que eu o quisesse, eu não sabia como é que eu havia de ajudar. Francamente, não sei. O padre tem potencialmente uma enorme rede de vendedores e compradores. Eu? Claro. Os senhores paroquianos. Põe-a a vender, põe-a a comprar e vai ver que num instante você vende tudo isto enquanto o diabo esfrega um olho. Ah, pois. A senhora havia de gostar muito de me ver a fazer uma coisa destas. Havia de esfargar o olho muitas vezes de contente. Mas eu é que não faço uma coisa destas. Era o que faltava. Não me diga que vai virar as costas às festas e me deixar aqui com a batata quente na mão. Olha, o problema é seu. Comigo não conto. Ah, o que faltava. E agora, o que é que vamos fazer? Ora, o que é que a vimos fazer? Vamos vender as cassetes e pronto. Quatrocentos? Fazemos o melhor que pudermos. Dá-me umas quantas. Eu vou tentar impingi-las ao pessoal lá da nossa rua. Vá, dá cá. Pois é, eu vou falar com o Julinho e ver se posso deixar umas lá na foto ao paraíso. Amanhã rasga um saco. Já, não achas que está na altura da chamada? Não tenho ovos, filho. Mas não pode ser só um bagaço. Mais pouco, hã? Que eu não estou para te buscar lá ao palco em braços como da última vez. O que é que achas daquela canção da... da marmelada morena que é por causa dos ancores? Quais ancores, filho? Eu quero é saber do dinheirinho na mão. Oh, mulher, que tá? Vai, tens toda a razão, mulher. Mas se isto correr bem lá aqui na Ribeira dos Anjos, faça-me uma maravilha e depois vamos com o Coliseu, Pala Magna para o Centro Cultural de Belém. Olha, pelo menos, filhos, que é muito para ti. Ai, ai, ai... Estão só mal e o Rodrigues lá. Por que é que eu não ia dir? Claro, tens toda a razão, filho. Olha lá, e aquela... aquela da banana da... a palpa é uma cueca. O que é que tu achas? Não é melhor que nem as paredes confessam. Ai, se não tenhas dúvida, filha, é muita melhor, mas muita melhor. Isto o pior disto tudo é que não temos apoio dos jornalistas. Ai, esses... Opa, mas e se correr bem, verdade? E pá, a gente lá no Coliseu, aquilo... E depois do Coliseu vamos para o estrangeiro. Foi sempre o meu sonho, sabe? Arranjar uma canção e ir para o estrangeiro, uma grande orquestra, uma data de músicos e uns 30 ou 40 músicas. E cantar aquelas estranhas desta noite, lalalalas estranhas desta noite. A música é um bocado de fuleira, né? Mas um bocado de pimenta, um bocado de tempero. O que é que o Sinatra tem é mais que eu. Sumo de banana, a ratinha da Maria, uai, essa cassete está demais. Então os meninos já fizeram as pazes? Já sim, dona Rosa Maria. Estamos ficando unha com carne, minha nega. Que dizer? Vá lá, Tininho, não te chateies. Olha, ela é mesmo assim, não é mau rapaz? Olha aí, Rosi, eu vou ajudar o Tininho. Vai me vender cassetes pra caramba. Ele fica de um lado, eu fico do outro. Ali na praça vai ser uma coisa de morrer. Eu sei que sou a bem dizer uma mecenas e não precisam de me agradecer porque o bom povo de Ribeira dos Anjos, que aqui ocorreu em massa, este povo, que é um povo honesto, merece tudo. Este povo, este povo... Deixem-se estar caladinho, está bem? Deixem-me acabar o meu discurso, caramba. Não grifem! Deixem-me acabar a ver isto! Mal, mal! Eu sou uma senhora, caramba! Deixem-me acabar a ver isto! Ai é? Ai é? Vocês querem? Olha, toma, toma e o toma! Mal criados, vocês são mal criados! Eu não merecia isto. Eu não merecia isto, Francisco. Digno a isto. Gracias, publicucito, gracias a aquele que está aqui, o Manolito Caracole. Obrigadito. Onde é que o teu pai se terá metido? Um, dois, três. E agora vou cantar uma canção que vos inspirava, uma boa canção que teve um grande êxito nos topes de todo o mundo ontem no passado. O sumo de baiana, especialmente dedicado a si. Palditas, por favor. Obrigadito, obrigadito. Olha aí. Maestro, por favor. Vou dar-te uma banana, tu fez-te essa bananeada. Se levantas a garimba, lavas logo uma lambiada. É uma miudeira, é uma pura donceira. Apanhas uma lambida, se te encontrarás a janela. Apanhas uma piautas, por favor. Senhores, essa vida é maravilha. Se me disseres com o tempo, põe mais cheio para a tua filha. Dá-me um beijo no e-digo. Sou a tua leventura, tu és a minha perua. Se tu és a fichadura, eu sou a tua garzua. Põe a dar-te uma banana, tu fez-te essa bananeada. Se levantas a garimba, levas logo uma lambiada. É uma miudeira, é uma pura donceira. Apanhas uma lambida, se te encontrarás a janela. Ai, gostam, gostam, paulitas. Não é sabida, é maravilha. Se me disseres com o tempo, põe mais cheio para a tua filha. Dá-me um beijo no e-digo. Comprar-me uma gravadita e comar-me um 4 oevo. Tu és a minha galicia, deixa-me ver se tens oevo. Oh, Blá, mas tu gostas mesmo nesta música. Ai, eu gosto muito. Isto é muito giro, esta gente toda junta. E o cantor, o cantor foi escolhido pela dona Piume e nem está tuzito. Vai, vai, vê-te, vê-te. Oh, se eu me conhecesse, vamos embora. Não, eu daqui não saio. Olha lá, nós vamos embora e daqui um bocadinho passamos aqui a... Para ver se apanhamos, está bem? Está. Eu fico mais um mimoso. Tens dinheiro? Pronto. Até logo. Eu acho melhor não, César. Oh, sua besta. Eu vou ali para fora e vendo isto tudo num instante. Quanto a cada uma? Um coto de reche. Não, 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 não. Se vão embora, por amor de Deus, que eu vou cantar uma cançonita muito bonitita para vocês. Não, 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 não. Oh, filho, você vem bebar-te aqui. Põe-os parafus no sítio. Desculpem, desculpem, não há problemita, eu não esqueci de apresentear a bocadito a minha nanã, partenheira. Pialmas, por favor, obrigadita, obrigadita, Pialmas. É, flor das galinas É verdade, agora vou cantar pra vocês Uma canção muito bonita Que vendiam mais de 30 discos de platina E agora com vocês A música chama-se Cabeça, puesta e reabo Obrigadito Maestro Tu és a minha tainha E eu pra que não sou um diabo Logo pela manhãzinha Com a gota flosta e o reabo Tu és a minha carioca E eu sou um diabo Ai, eu tenho umas canções tão bonitas, não tenho? Ai, eu não vou perceber porque é que toda a gente está a ir embora Oh, deve ser do tempo Olha, esta é que é muito bonita, olha pra isso A cozinha é uma alegria Eu acho que o cozinha é um diabo Oi, 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 oi Ojarou-te ao fim do dia Oi, 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 oi Põe-noro no teu lindo lado Oi, 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 oi Vamos embora, nossa manhã Ah, espera lá, só mais um bocadinho Isto até é girito Nem mais um segundo Tu não entendes que ficar aqui é dar credibilidade às forças políticas Que fazem tudo para desestabilizar a outra guia Ou seja, a Filomena Não, e ela não é nenhuma força Quanto mais uma força política Não quer saber disso Vamos embora e acabou-se Ai, é uma unha Só mais um dos dois Que irá-nos a roubar É uma rica caldeira Tu és a minha tainha E eu cá que não sonhava Logo pela manhãzinha Como está posta e o rap Como está posta e o rap Como está posta e o rap Ai, 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 ai Como está posta e o rap Ai, 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 ai Como está posta e o rap E o rap, e o rap, e o rap, e o rap, e o rap Bicho, bicho, bicho Bicho Outra vez Oh, dona Filomena, já cantei três vezes Ah, só mais uma, só mais uma Oh, filho, vamos, mas é embora Que isto já não dá nada Ah, senhora, não diga isso Olha que um verdadeiro artista É aquele que não nega um pedido do público O público Mas qual público? Pois é, somos pouquichinhos Mas somos muito bons Oh, Francis, isto é uma vergonha Um artista deste gabarito E olha para isto Oh, Maniel, por amor de Deus Não estejas para aí as ganhe Sabe, tu ainda arranjas Mas é uma garganinha a ti Ah, dona Filomena Não realmente não se sustificam Eu quero é saber dos carcanhões Pois é, pois é Vocês exigem caché Exigem tudo para fazerem só isto, é Arrumamos as contas Depois à dona Filomena Se quiserem E eu faço lá a segunda a piarte Bom, vamos lá fazer contas Afinal, quantas cassetes é que venderam? Eu infelizmente não consegui vender nenhuma Mas é que o Julinho Não, quer dizer, bem Nós estamos no final de mês O pessoal ainda não recebeu Mas é que o Claudio Nour Ele também andou a vender Eu fiz uma força danada para vender Durante o show Mas o pessoal não estava assim Muito entusiasmado, não é mesmo? Agora, o Sr. Sarávio É que deve ter vendido Alguma dessas cassetes Nada, absolutamente nada Mas a Melita É que foi vender lá na desenhança Talvez, ela... Eu vendi uma Mas só me pagam para o mês que vem Estou ansios e agora? Agora já temos dinheiro Bem, eu não me chamo Narciso Mas ou se isto fica assim? Ai, não fica, não! Calma, Ana Narcisa Não se ineve! Ô Manel Este pipim Está-me aqui a levar um piparote Que eu a tiro de pantanas Vocês não se deixem levar por estas encomendas Você veja lá como é que fala aqui com o doutor Malvecunha Olha, aquele é amigo de sete ex-ministros, ouviu? Ô madama Eu dei-os várias coisas Tenho o saquinho cheio, filha Vá, acaba lá Mas é que o parlo à pied Começa mas é aqui a falar-me Ó coração, filha Em relação a este momentoso problema Eu devo dizer que Enfim, temo que neste momento Não seja possível Nós liquidarmos a nossa pequena dívida Ô Maneli Eu não te disse que estes gajos Tinham todo o ar de quem nos queria pegar o calote? Não se trata do calote Trata-se do impedimento temporário Ah, já me está a saltear a tempo, pá É isso mesmo, Anelito Vai-te a eles, filho Tu mostra-lhe o que põe um caracol E vai-te a eles Ó, viste o que ela disse? Ô piacas, ô lievas, hã? O lievas não nos deixe ficar, hã? Olha lá, que é que tens de estar a meter o rodalho onde não é chamado Tá, 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 tá a ver Tá, tá a ver Tá, tá a querer desconversar Tá a querer tirar-vos areia para os olhos Escusas-te a mandar areia para os olhos Que eu não... Que é o sequeiro? Bom, eu sou uma vítima daqueles dois escrotos Exatamente como vocês Senhorita Canteore? Ah, não, não, mas é como se fosse Arsénio Motacosta Engenheiro diplomado em alimentação canina às suas ordens É, um bêbado, é o que ele é Oi, não liga o que esta gente diz Isto são dois abutres Ai, crede-se, não, Francisco, você admite Melhor é não ligar A ver aqui Aqui a... A meia de Sousa Zima andava chamar a polícia Porque estes dois... Estes dois têm nome e que eu saiba ainda sou tua mulher, hã? Tá, tá, tá a ver, hã? 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 Até o próprio marido ela escolheu, hã? Olha, filho Diz-se nós não queremos saber Não temos nada a ver com isso O que a gente quer saber é do dinheirinho das cassetes Tá bem? Não tem problema Se vocês quiserem eu devolvo as cassetes Mas vai quer que eu quero as cassetes Eu já ouviu aquela porcaria daquela musiquita algumas 600 ou 740 vezes Também eu Quero é o dinheiro Também eu Está conseguindo o referendo e já estou a ficar em Brasilina Piagas ou arrebento esta faixada, hã? Oh, ô ô, senhor marido, caracão Vamos lá falar com pessoas civilizadas Grasheira Está calado, sim. Grande cabra. Repare, o problema não é uma falta de dinheiro. Ah, não? Qual é o problema? É uma falta de liquidez. E qual é a diferença? Marrei-lhe já, descobre este erro. Vamos fazer um acordo. Vocês vão-se embora. E eu, depois, mando o dinheiro quando acabar de vender as cassettes. Acabar? Vocês não venderam nem uma. Ah, não diga isso, nós vendemos uma. Ah, temos o dinheirinho dessa a ver, está bem? Isso foi só o princípio. Agora, com o êxito que o espetáculo teve, as outras cassettes vão-se vender às escatadupas. Ah, lá nisso, lá nisso tem ele razão. Vocês deixavam-me as cassettes, eu tratava de as venderem. A gente não deixa nada a ninguém, está bem? Mas, mas, qual é o problema? Vocês passavam-me uma procuração. Nem procuração, nem meia procuração. A minha preocupação é o dinheirito. Ah, meu caro Manumito, não tenho confiança em mim. A gente não confia em ninguém, está bem? E fazer muito bem, sabe? Esse sujeito aí não merece a mínima confiança. Este tipo, com esta toda a tua amadeia, ver se vos enrola com a lábia toda que ele tem. Tu arreia-lhe já. Olha, tu, tu me está calado. Já estás a passar das marcas, a sério. É, cá para mim, estes tipos estão mas é todos combinados, mas uma coisa eu vos garanto, a gente só sai daqui depois do dinheirinho das cassettes. Está bem? Boelas, arreio ou não arreio? Olha, eu cá, pelo simples ou não, eu arreio. Ai, que vergonha, correu tudo tão mal. Ai, meu Deus, esta gente não merece nada. O espetáculo até que não correu assim tão mal. Não correu mal, correu pessimamente. Olha, só gostava de saber onde é que a gente vai agora arranjar este vinho todo assim de pé para a mão. Sabe qual é o nosso mal? Sei, sei, o nosso mal é estarmos tesos. Ah, agora desculpa, mas estamos a jantar. Ah, mas é que eu só venho pedir uma coisa à vizinha. À vizinha? Ah, mãe, claro, a sua senhora. Vim a lhe perguntar se ela tem por acaso um pacote de puré para o tato instantâneo e uma leitinha de salsichas. Hum, cheira bem. Puedo provar um bocatito? Deixe à vontade. Isto é do Cariaças, do Cariaças. Há-de-me dar a receita, a dona Fiumena. Aqui está. Ah, com certeza. Onde é que eu assino? Pode dar-me mais um bocatito? Ah, claro que posso. Eu vou buscar. Vem cá o pratinho. Vem cá o pratinho que eu vou buscar. O que dá, senhores? Vem lá. A dona Fiumena costuma ver esta telenovela? Eu vejo todas. Esta por acaso não me dá jeito porque depois perco uma que eu gosto muito que é a do marido que faz com a manicure. Ah, é essa? É, sabe, há opções difíceis de tomar na vida, não é? Vá lá, minha querida. Vamos lá assinar a procuração assim. Está bem, eu assino já. É aqui que eu assino. Fiumena, filomena, mota, costa. Pronto, assim já está. Ai, a minha alcatifa. Não há problema nenhum que eu limpo tudo num instante. Não há problema nenhum. Ai, a minha procuração. Ai, a minha rica alcatifa. Agora, como é que eu tiro isto? Isto não é uma alcatifa qualquer. Isto é uma piede-pule. Oh, Filomena, não há alcatifas, piede-pule. Isto não é uma alcatifa, é uma carpete. Então, se não é piede-pule, é príncipe de galos. Olha lá o que é. Eu sei é que esta porcaria custou-me um dinheirão. Oh, dona Filomena, não se preocupe que isso sai tudo com lexívia. Lexívia numa alcatifa desta? Ai, coitadinho. Ai, está a ver, está a ver. É assim para si. O meu manuelito, quando vê a televisão, adormece logo. É uma loucura, coitadinho. Então, mas já é tarde, não é? É tarde, mas agora quem é que eu tiro daqui? Isto agora é só amanhã de manhã. Só me faltava isto. Aquele tipo saiu-me cá, um burgesse. Não diga isso. O manuelito Caracol é um grande cantor. Ah, para o género até não está mal. Ai, eu adorei aquela canção da banana. É muito bem achada, não é? Eu fartei-me de rir com aquilo. A banana? É fresca, é? Fresca, é uma boa canção em qualquer parte do mundo. Você sabia que a Tina Turner era para a ter gravado, mas depois não teve tempo, contou-me o manuelito. Por isso é que não a gravou. Foi impossível para ela. É, pena. Olha, eu estou preocupada com a procuração. Amanhã a filmeira tem que passar outra para eu poder começar a mexer as minhas influências. Nós temos que abrir a Baalbex imediatamente. Oh, Francisco, eu assino tudo o que você quiser. Eu já me sinto toda sua. Bem, ainda falta divórcio, casamento. Leva uns meses. Ai, eu estou doida para ser a senhora Malveicunha. De Malveicunha? Eu vou fazer de si o homem mais feliz do mundo, Francisco. Eu também estou ansioso. Mas, enfim, depois de nos casarmos... Depois? Porquê, Francisco? Para quê adiar o paraíso, Francisco? O paraíso? Sim. Com eles aqui... Eles estão a dormir e nem dão por nada. Mesmo assim... Oh, Francisco, vamos para o meu quarto. Vais ao quarto? Sim. É, é, mas antes de irem para o quarto, trago um cobertorzinho que já está a ficar a fiscota. Bom, eu aproveito para ir adando. Já se está a fazer tarde. Amanhã tenho muito o que fazer na de Malveicunha. Francisco, você não se vai embora sem me dar um beijo. Um beijo quente ou frio. Dê-me um beijo, um beijo qualquer. Mas dê-me um beijo. Pai, Almeida, faz-se lá o beijo para ver se eu durmo. Bem, essas coisas é preciso a mim. Francisco, você não sai daqui sem me dar um beijo. Oh, Almeida, faz-se lá o beijo que eu quero é dormir. Ei, acordem! Almeida, estou lixada com isto, não é? Oh, Filomena, deixe-os lá. Assino-me aqui a procuração antes que eles me arrasgam outra vez ou enchem-o de gordura. Ah, lá, acordem! Pensam que isto aqui é alguma pensão ou aqui? Assino-me a procuração, Filomena. Eu tenho que abrir a Bobex e para isto preciso de podermos poderes para tomar resoluções e estamos sem contactos. Vá lá! Dá para tomar a minha mão com a cara destes dois e não tardam forte. Acordem que eu quero arrumar a sala! Filomena, Filomenazinha, primeiro! Não tarda nada, acordam, mas acordam a pontapé. Ei, mas já não se pode dormir neste caso, pá. Ai, 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 ai! O que é isso? Já passa das nove da manhã. Oh, senhora, tenha lá paciência, por amor de Deus. A gente somos artistas, senhor. Um artista nunca se levanta antes do meio-dia, senhora. Isto é ruim que eu estou. Olha que não se dorme mal aqui, hein? Ai, filh, mas olha que isto não é propriamente uma cama, não. Ai, mas é melhor aqui do que dormir na carrinha. Vocês não estão a pensar em... Ah, eu, o almocito, o almocito, não. Olha, Filomena, olha que aqueles parguetotei estava, olha, daqui. Já comi melhor, já comi melhor. Mas a tia é com os pimentos, que aqui o meu Manolito sabe... Tem uma úrcela e os pimentos não lhe caem bem. Ah, mulher e não é úrcela, que se diz, é úlcera, estúpida. Oh, filha, a forma de dizer é a mesma coisa, o que é, uma coisa ou outra. O pior é quando depois está aí a ganir, agarradinha à barriga, isso aqui. Ela tem razão, sabe, dona Filomena, pode piorar os temperos que quiser. Pimentas? Mas o que é que lhe disse assim que eu estava a pensar pôr pimentos na comida? E faz você muito bem. E uns torresmozitos marchavam que nem gingas. Pois é, mas eu não tenho torresmo. Oh, cariaças, não também não têm torres... torraditas, uns ovitos. Sabe, é que lá uma pessoa acorda e fica em jejum no... Naturalmente você queria que eu lhe trouxesse o pequeno almoço à cama, não? Exatamente, à cama já lá estou-lhe habituado a tomar o pequeno almoço. Sabe muito melhor, sabe? Sabe o que é que o meu Manolito gosta? Eu tomo nas tintas para que o seu Manolito gosta. Naturalmente vocês pensam de não ficar aqui abultados até vir a mulher da Fava Rica, não? Exatamente, eu não saio daqui enquanto não nos pagarem o caché ou venderem as cassetas. Ah, se eles não nos pagarem o caché nem pensam, a gente não vai embora. Vai embora, vai. Ou vai a bem ou vai a mal, eu não quero a minha casa devassada nem invadida. Era o que faltava. Ah, dona Filomena, está, não está a ser muito gentil. Ah, pois não, e por acaso até me está a tratar muito mal, ó, dona Filomena. Olha que a gente nem merece isso. Olha que aqui o meu Manolito, onde você o está a ver, é um artista de fama internacional. Claro. Com muita dignidade e com muita sensibilidade. E com uma larica do Cariaças também. Com licença. Rua, rua. Pô, mas que ela está a brear, ava-se, unhora. Estou brava, estou. Vá para a rua e é já. Estou a cantar. Quer ir a bem ou não quer ir a mal? Olhem que eu, olhem que eu chamo. Eu, eu chamo. Ah, lá já está a mosca. O acasio ralada quer ver. Olha lá, o que é que tu queres daqui? Quero dizer-te que estás a passar das marcas. Que me tenhas posto fora de casa. Que me tenhas posto na rua. Olha, não é assim. Olha, mas não é a única, nós também. Olha que aparta. Que menos lá com o tal de Mava Cunha, admite-se. Agora que permitas que esse tipo chama a Bobex de Malvex. De Malvex? Tu tens a certeza do que estás a dizer? Ah, eu vou já tratar desse assunto. Eu vou contigo. E o nosso pequeno almoço? Ah, e se trata ele? Eu faço. Ela está a deixar-se comer inocentemente lá pelo de... Por que é aí? O de Malvex Cunha. Ah, cá para mim esse gajo é um trafulha. Pode escrever. Daquele marmel não recebe a vocês da intestão. Isso é que era bom. Mas você pensa que a gente nasceu ontem. Hum, hoje o senhor não conhece a qualidade do bicho. Mas precisava de arranjar um representante, um tipo especialista em comerças difíceis. Uma pessoa íntegra, honesta, acima de qualquer suspeita. E quem é ela, essa pessoa? Ah, é. É que é capaz de ser bom, hein? Quem faz obras destes merece confiança. E o senhor consegue saquear o nosso dinheirito? De caras. É claro, depois vou ter de cobrar uma pequena porcentagem. Despesas de representação. E quanto? Ou não, a cinquenta por cento. Oh, homem, isso é um exagero, homem. Então arranjam outro. Quarienta. Trinta. Vocês são causos exploradores. Ah, bem, pronto. Eu vou perder dinheiro, mas aceito. Vocês caíram-me no goto, o que é que era? Negócio oficiado. Mas seja como for, enquanto eles não nos pagarem, a gente não sai daqui. Então tá, tá arrumado. Depois de resolvermos isto aqui em Ribeiro dos Anjos, eu arranjo-te um contrato de um casino de Paris. Estás a ver a coisa? Com bailarinas. Altas bailarinas, o que é que tu me ouviu? Nem penses, nem penses. Olá, tu permites, autorizas e dás-lhe-lhe-verda que uma mulher te dê ordem? Olha lá, você pode beber aquilo que quiser. Mas aqui o meu manelito nem mais uma pingou viu. É que depois que a lhe atura a Úrsula sou eu, não é? Ai, ai, ai. É a gaja, é a Filomena. Vocês vão ver como é que se lida com ela. Ah, tu ainda é que está? Eu quero informar-te que a partir deste momento, eu sou o empresário do Manolito Caracol. Eu quero falar com vocês os dois em particular, está bem? Vocês vão ser, vocês vão ser, vocês vão ser, eu devia ser o grande agente. Conquistão se desistiu. Qual agente, homens, homens, homens. Choc! Pronto. Acabou-se com o bicho, acabou-se com a peçonha. Vamos a contas agora. Entrou-te, entrou-te. Ah, Manolito, olha aquilo, é a melhor agência de si. Como é que você lhes foi para montar uma coisa dessas, Filomena? Oh, Francisco, eu tive que dizer que lhes pagava. Foi a única maneira de me ver o livro do Orsénio. Mas nós não temos dinheiro. Hoje não se janta nesta casa? Janta, janta. Só demora mais um bocadinho. Cuidado com a Úrsula aqui de Manolito, ah? Não. Não temos dinheiro. Nem vendemos as cassetes. Oh, Francisco, nós temos que arranjar uma solução. Se eles se juntam com o Orsénio, temos o caldo completamente entornado. Oh, vá lá, despachem lá o jantar. Fazemos as contas a seguir, pois a gente balda-se que a nossa vida não é esta. Não, não, não. Vocês não se vão já embora. Vocês ficam cá, pelo menos, esta noite. E as contas fazemos amanhã. Que a esta hora o escritório está a fechar. Ai, 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 que estes já estão no tango outra vez. Oh, não, não. O espetáculo foi um êxito. As cassetes venderam-se todas. Mas o dinheiro está na caixa forte. Mas amanhã de manhã já vão ter o dinheirinho na mão. E aproveitamos logo para assinar um contrato para as festas do próximo ano. Ah, a gente espera, não há problema. Ah, já agora criamos o Nakamita, como deve ser, para dormir esta noite. Ah, e 50% de sinal do novo contrato. Lá, o vela manhãzinha, como está tu esta e o diabo. Está a ver, Francisco, está a ver? Você vai-se embora. Eu tenho que os aturar. Não é que eu não goste de ouvir cantar. Eu até gosto muito. Adoro ouvir-o cantar. Também eu gosto muito. Ah, pois é, mas o pior é o barulho. O pior é o barulho. E depois, ainda por cima, tive que lhe ceder a minha cama. A sua cama? Fiumina, em breve, será a nossa. Pois é, mas primeiro nós temos que os tirar de lá. Deixe lá, eu encarrego-me isso. Não se preocupe. Mas onde é que você vai arranjar o dinheiro, Francisco? Não sei, mas... Filó, deixe comigo. Deixe comigo. Filó. Você chamou-me Filó. Oh, Francisco, nunca ninguém me tinha chamado Filó. Ai, é tão romântico. Filó. Beijo-me, Francisco. Beijo-me, Francisco. Beijo-me. Beijo-me. Francisco, beijo-me. Calma, calma. Oh, Francisco, calma. Qualquer apuça, beijo-me lá. Tem que ser agora. Oh, Francisco. Tu és a minha salinha, e eu quero que não sonhava, logo pela manhãzinha, como tá puesta e eu riavo. Venho a interromper alguma coisa? Não, não, não. Não, de maneira nenhuma. Por acaso até veio. Já percebi, estavam a trabalhar no TRIAM-TRIAM. No quê? No... Toma-la daqui-á. É verdade. Toma-la daqui-á. É a juventude, deve-se divertir. Mas agora é preciso parar, porque, sabe, o Manolito precisa comer qualquer coisa, porque a úlcera está a atacar. Ah, então eu vou já fazer qualquer coisa. Não, não, não. Pouca coisita. Pode ser um bifito, uma batatita frita, um tintol. Isso é importante. E eu, entretanto, aproveito para ir andando. Não, 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 não. Não, não, não. Francisco, você não se vai embora. Você não vai embora já. E tem que pagar o dinheirito ao Manolito. Na verdade, quero ele contá-lo aqui na minha mão. Amanhã não falta. Ai, não falta. Não. Não. Oh... Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Se inscreva no canal.